E aí Deixa eu ver quem vai entrar primeiro Oi galera, boa tarde Dando uma passadinha aqui Na parte da tarde Boa tarde, boa tarde Oiê Você é linda Muito obrigada É porque eu acabei fazendo um makezinho Assim, do jeito que eu sei, né Pra gravar Vídeo mensagem Travando, né Ai o coração Vanti Cadê gente? O coração Apareceu o coração Mas pra mim não apareceu Muito obrigada Beijos estrelados pelo coração Uma flechada Ai, apareceu agora Muito obrigada Beijos estrelados Muito obrigada 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 pelo carinho Tá calor aí, galera Aqui tá muito quente Bebam bastante água Obrigada 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 pelos presentes Oi Diva Oi, tudo bem? Tudo bem? Aqui tá Falou Eu ultimamente só tô adotando pet Ser humano não Então fica difícil Obrigada, Vênus Primeiro presente Obrigada, Vênus Beijos estrelados pelo primeiro presente Muito obrigada É aqui ou não? Não, não, não Gente Vocês estão sabendo da caixinha de Natal? Da web Diva Otlo Luana? Oi Diva, lenda Deixa eu ajeitar aqui, gente Eu acho que tá torto o negócio Será que melhorou? Acho que melhorou um pouco, né? Aham Tá linda Ó, tá fixada aqui É... A chave Ou seja É... É... WebDivaTolaluana ArrobaGmail.com Pra R$1,00 De contribuição da caixinha de Natal O que que vai acontecer? Você contribuindo Ninguém é obrigado, tá galera? Você contribuindo É... Na ceia de Natal Ao vivo Aqui no TikTok Eu vou tá falando o nome Da pessoa E mandando beijos estrelados Pra que você contribuiu Tá? Na ceia de Natal Estarei ao vivo aqui E no ouro Horizontal Na outra plataforma Do coleguinha, né? Agradecendo E lógico Com a ceia Nascinho Obrigado Nascinho Tava de noite ontem Tá agora aqui Oi gente Quem é que tá aqui E tava de noite também No Nascinho tava Por favor Duda Muito obrigada Obrigado Rodrigo Pelas flores Beijos estrelados Tá vendo bem aqui Nessa hora Mas não é nem pra isso, né amor? Não, a internet não vai travar Não, não é Deve ser o aplicativo Ou meu celular, né gente? Que juntando tudo não dá um Oi Sabrina Muito obrigada Sabrina Bem estrelados Eu tava Alguém botou eu tava Tava de noite E agora tá aqui de tarde Eu vim dar um oi pra galera da tarde, né? Porque eu tô entrando, galera De noite Já tem o que? Uns três ou quatro dias? Araújo Araújo É isso? Muito obrigada Sabrina Todo mundo Meus presentes Tony Ângelo Bem estrelados Muito obrigada pelos presentes Vivi Uhul Bem estrelados Boa tarde, lenda Boa tarde Que saudades Pois é Por isso que eu vim agora de tarde Aproveitei a make Já gravei a vídeo-messagem E vim falar com vocês Da galera da tarde Trutinho Me ajuda aí, amole Gu 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 Nat Nat Ele Sabrina Beijos estrelados Muito obrigada Pelos presentes Obrigada Muito obrigada Pelo carinho Beijos estrelados Ângelo Obrigada pela flor Quero mais segurinha sua Te amamos, maravilhosa Mas o que que foi? Deslize para a direita Para visualizar mais Comenta Oi? Não Estão mandando eu fazer assim Ó Apareceu aí pra você? Não, pra mim não Aparece pra mim É o Tik Tok Pedindo pra eu arrastar Oi? Gente, bora Gente, eu cheguei a um milhão de curtidas A noite Dois dias seguimos Será que nós vamos perder Só tenho 12 curtidas Doze mil curtidas É pouco gente Vamos curtir Vamos curtir Por favor Obrigado João Paulo É João Luiz Muito obrigada Pelo primeiro presente Bem estrelados E pra quem não tá entendendo Gente Tava fixado Não tá mais Eu vou de novo O João vai ficar A chave Da caixinha de natal Da webdiva Tolaluana É Quem contribuir com um real Um real Abaixo de um real Não ganha beijos estrelados Tá Um real ou mais Ninguém é obrigado Mas quem contribuir Vai ganhar Beijos estrelados No ao vivo Na ceia de natal Ah, mas eu não vou tá Na live Como é que eu vou ver O meu beijo estrelados Fica É A gente baixa Aqui a live E vai pro Youtube Oi Tem que falar assim Pro coleguinha, né Obrigada Maria Primeiro presente Obrigada Maria Maria? Maria Maria Beijos estrelados Maria Então fica gravado Pra quem Contribuiu Poder capturar E guardar De recordação Os beijos estrelados Tá bom? Maria Maria É Ela colocou Por favor Naizão Naizão Obrigada pelo Primeiro presente Beijos estrelados Vitor Obrigada pela Rosa Beijos estrelados PT Luisa Gente Bebam bastante água Por favor Pita Anders Anderson Não consigo ver o resto Duda Muito obrigada Galera pelos presentes Beijos estrelados Lu Te amamos Eduardo Te amamos Manda um beijo pra Laura Por favor Laura Mica E Dudinha Oi Laura Mica e Dudinha Beijos estrelados Obrigada galera Dos primeiros presentes Crist Tomas Obrigado Muito obrigada Todo meu coração Beijos estrelados Ana Falou assim Lenda do Brasil Obrigada Amandilitas Fala assim Oi Tula Rudy Sou muito só fã E te acompanho Há muito tempo Tia Manda beijos estrelados Pra mim Amandilitas Amanditas Amanditas Beijos estrelados Bora gente Tô Tô Tá linda Obrigada É que eu gravei Vídeo mensagem Aí a gente faz Uma makezinha Assim básica Do jeito que eu sei Né gente Oxi Tá linda Se maquiar Oi Muito obrigada Se o Google fala É melhor parar De se maquiar Sozinha A gente manda Não pode mandar Lugar nenhum Caio Muito obrigada Caio Vai lendo amor Eu não consigo ler Os nicks Gente Muita calma Nessa hora Beijos estrelados Pelos presentes Vem o coração 09.17 Obrigada pelo coração Beijos estrelados Paulo Lavínia 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 Obrigada Clara Delis Beijos estrelados Pra vocês Muito obrigada Gente Clica na telinha Vamos chegar A 100k de curtidas Por favor Olha isso Estamos com 56 Cheguei A galera chegou A 1 milhão A galera chegou A 1 milhão Olha isso A 1 milhão 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 Muito obrigada Bem estrelados Pra vocês terem uma ideia A gente tem um celular Tão antigo Que ele não manda Essas coisas não Ele só manda A coisa velha A sua operação É Bolinha A 1 milhão Ontem foi mais de 1 milhão Estão falando aqui Foi 1 milhão e 100 Foi isso mesmo Gente É E você saiu No ranking ontem 47º Hoje está em 74º Nossa Obrigada Cleiton Obrigada Rund Ai lá vem mais o coração 09H Aponta Obrigada Beijo estrelado 09 Muito obrigado Beijo estrelado Obrigada Beijo estrelado Beijo estrelado Beijo estrelado Beijo estrelado Muito obrigada Obrigado Gabriela Beijo estrelado Pra todos Que estão enviando presentes Eu nu Perto de novo Olha quantas rosas As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume Que roubam de ti Ah Ingrito Molinha Nerisse Sei lá Acho que é isso Ana Luíza César Obrigado gente Lenda Oi Tudo bem Oi o Vic Tudo bem Enruga Ana Lu Ana Lu Obrigada Gabriela 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 Bem estrelados Pelos presentes Muito obrigada Bora compartilhar também gente Compartilha aí galera Bora Por favor Pessoal a gente ficar de novo Olha lá Jutrovo Gabriela A gente fica lá no Foriu Pra todo mundo que entrar A pessoa não vai ver Mulher de biquíni Foriu A pessoa pensa que vai ver Mulher de biquíni Vem a web diva Maquiada com O fundo natalino Oi Exatamente O fundo de natal Gente O fundo de natal Não é o fundo da web diva É o que traz de natal Não é não gente Calma Muita calma Eu quero Eu quero ver quem vai me proibir O que César Vai te proibir do que César Ju Muito obrigada Pela rosa Bem estrelado Gabriel Gabriela Caio Caio É Gabriela Saib Não aparece o ar Eu sei Muito obrigada Muito obrigada pelos presentes Caio Beijo estrelado Gabriela Beijo estrelado Você é uma garfinha Quem? Coring Oi Coring Deve ser parente da 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 Tão querida e saudosa Ébica amada Obrigada Bem estrelado Grafinha Grafinha Fábio Fábio Alves Fábio Isaac Isaac É isso? Sim Tiaguinho Deve ser Tiaguinho Não sei Galera dos presentes Bem estrelados O César Tá querendo que você Repita algum meme Não sei Eu tô fora de mim Eu tô fora de mim Eu tô fora de mim Com vocês Eu não sei Mas Eu não sei imitar Não vai ser Isso aí Olha lá Primeiro que eu não sou atriz É E segundo que eu não faço Aquelas coisas de Como é que fala? De repetição De relação Não Eu falo algumas coisas Tipo muito que bem Aqui não tá nada bem As coisas eu até falo Até quando eu vou Mandar áudio pra alguém Eu falo Pessoal lembra dela xingando Gente Então é bom Vocês lembrem É muito bom ficar na memória Né? Lembranças Lembranças Muito obrigada Obrigada pelas rosas Pelo pirulito Eu Eu Gui Manalu Obrigada galera dos presentes Beijos estrelados Então a chave está fixada É só juntar tudo Tá? E quem quiser E quem puder Ajudar na caixinha Da web diva de natal Com um real Vai ganhar Beijos estrelados De agradecimento Com o nome Ao vivo e a cores Na ceia de natal Aqui Aqui no TIPOC Ele falou que ele estava vendo Ele viu no instagram Ele viu o meme Os memes que você fazia antigamente Viu? Bora gente Touch free screen Gente Isso não tem nada a ver Essa caixinha de natal Não tem nada a ver Com a web diva Está passando necessidade Não Graças a Deus Com a graça de Deus E louvado seja Deus Não, não estamos Tá? Mas o Essa caixa Eu travei Está rolando Entre os digitais influencers Figuras públicas E tudo mais E apareceu E eu Peguei a caixinha Lá do coleguinha Nos stories Sabe? Na outra rede social E aí Resolvi fazer aqui também No TIKTOK Tá bom? Em 12 anos De internet Eu nunca vi Essa caixinha de natal Mas Ué Meio obrigado É que nem caixinha Quando você vai na loja Não tem aquela caixinha Para juntar os Final de ano Para o poteiro Para o açougueiro Sim, tem Então tem também Para os digitais influencers Para o entregador de jornal Está travando Não, eu sei Está mesmo Está um pouquinho Mas aqui não está Mas no meu caso Vai ter Os beijos Vocês vão ganhar Os beijos estrelados Ao vivo e a cores Na ceia de natal Tá? Aqui no TIKTOK Mas tem que ser Acima Tem que ser Um real Para cima Não pode ser abaixo Abaixo eu não vou nem ler Tá, gente? Eu vou ler o nome Dos que deram um real Ou mais E também não vou Estar divulgando Valores que Contribuíram Vou estar falando O nome E beijos estrelados O que mais? Lula, o que eu posso fazer De Perú 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 Beijos estrelados Olha o Grom É Grom isso? É Grom, é Oi, Ana Beijos estrelados Muito obrigada Pelo presente Que lindo Gente, vocês tem que Printar Quando eu fizer assim Eu fizer assim Amanda de hoje Colocou assim Ai, Tula Sou sua fã E me acredito Que te encontrei aqui Sem querer Juro Então, bora seguir É Amanda? É Amanda Oi, Amanda Muito obrigada Que bom que você me encontrou Beijos estrelados Para você Me segue Por favor A Prete está bem A Prete está aqui Na caminha dela Dela Obrigada, Michael Beijos estrelados Pelos presentes Ai, o abraço do Michael Olha isso Muito obrigada Ai, o que é isso? Vovoletas Vovoletas Cadê? Elas? Quem mandou? Então, eu preciso Olha o coração Obrigada, gente Eu preciso João Carlos Eu preciso de você Ai, o outro coração Obrigada Gente, obrigada Muito obrigada Pelos presentes Beijos estrelados Quem mandou Por favor A borboleta Me ajuda aí Muito obrigada Perumbeiro Beijos estrelados Olha aí Eu maquiado Vai ficar legal Printem Guardem para vocês Beijos estrelados Muito obrigada Perumbeiro Quem mandou As Foram borboletas Foram borboletas Obrigada Perumbeiro Beijos estrelados Por favor Alguém poderia me avisar Fui eu que mandei Eu fui lá Ai, querido Tá igual de noite Eu não consegui falar Obrigada Beijos estrelados Por favor Para eu poder agradecer Aqui Quem mandou Aquelas São borboletas Aquilo Ou são pássaros Que são Sei que é lindo Dá para ver lá em cima Deixa eu ver Como assim Dá para ver lá em cima Como assim, gente Por favor É que eu não estudei Bem o TikTok Sabe Eu apenas Ah, foi a Ana Zero Ana Zero Oi Ana Zero Muito obrigada Beijos estrelados Para você Muito obrigada Eu acho que foi ela Olha, está ganhando Foi ela Foi ela Oi Ana Zero Muito obrigada Mesmo todo o meu coração É um lindo presente Beijos estrelados Para você Aonde que vê É que eu só abra Aqui em cima Fica no espectador E aparece Nesse bonequinho? É, aqui em cima No bonequinho Aparece aqui Quem foram Quem são os maiores Bom, então agora Você já sabe Obrigada quem ensinou Muito obrigada É que a gente não estuda muito Sabe, gente Eu gosto muito de vir Abrir E fazer A live Beatriz Obrigada pelo primeiro presente Beatriz Vicky Obrigada Bestrelados Raila Vitória Muito obrigada Bestrelados Presentes Gente, depois Renanf Renanf Obrigada pelo primeiro presente Vitória também Gente, eu travei Muito obrigada Pelo coração Bestrelados Você está rindo, né João Carlos Olha, gente Touch the screen Touch the screen Já estão com 133k de curtidas Uhul Será que a gente vai Conseguir Perumbeiro Ah, vamos Aqui eu acho que Não dá, né Gente Para a gente chegar A um milhão Eu teria que ficar Assim umas duas horas Porque de noite Eu fico duas horas Duas horas e meia Mais ou menos Conversando com a galera Não, mas teve um pirombeiro Teve um dia Que ficou só uma hora e vinte e cinco E uma hora e vinte e cinco Você chegou a um milhão Vê estrelados Pirombeiro Lembra? Tágila Muito obrigado Tágila Tágila Que lindo esse coração Pirombeiro Tágila Bem estrelados Muito obrigado Todo meu coração Esses presentes são lindos Andrade Obrigado Andrade Você printou, João Carlos? Não, o coração não conseguiu Pois muito que bem, João Carlos Você, meu moderador Precisa ler Precisa printar Precisa fazer tudo Ao mesmo tempo Pirombeiro, obrigado Não, Gabi Oi, Gabi Beijos estrelados Obrigada pelo coração XXBK XXBK Obrigada, Bruno Pelos presentes Eu Rafa Eu, Mari Eu, Mari Eu É porque eu, Mari Eu coloco o quadro com a Biel Muito obrigada Beijos estrelados Vicky José Olha eu aqui Obrigada Eu achei que fosse o coração Gente, eu tô viciada no coração Opa XXBK Obrigado pelo Obrigado pelo primeiro presente Beijos estrelados Gente do céu Eu acho que foi porque eu fiquei Duas horas e pouco E a galera da noite Começaram a me mandar esses corações E eu assim Até que teve uma hora que eu tive que pedir stop A Mari falou Manda beijos Sua linda Oi, Mari Beijos estrelados Mua Ai, eu fiquei Lótus Me nota, por favor Quem? Lótus 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 Oi, Lótus Tudo bem? Oi, Lótus Deixa eu botar um papel aqui Deixa eu colocar de novo Minha casa precisa Gente, alguém tá conseguindo Acessar a chave Da caixinha Me nota Oi, notei Só não li o nick A caixinha Lótus Lótus de novo Me nota, por favor Oi, Lótus Notei Lótus Lótus Aqui, ó Tá fixado bem aqui A chavinha É só juntar tudo Pra contribuição de um real Da caixinha de Natal Da Web Diva Tula Luana Tá? E aí vocês vão ganhar Beijos estrelados Ao vivo E a cores Na ceia de Natal Tá? Com nome Eu vou tá falando o nome E agradecendo Com beijos estrelados Bruni Tá falando assim Tula Ganhei de aniversário Um vídeo seu No começo do ano Obrigado por abençoar meu ano Amém Que bom Fico muito feliz Eu faço com muito Muita felicidade Por isso que eu fiquei Aqueles cinco meses, galera E, inclusive, eu não fazia Nem vídeo mensagem Porque eu não tava muito bem Como é que eu ia transmitir Felicidade E eu gosto de fazer Essas vídeo mensagens Porque eu sou festeira Eu adoro festa Apesar de não ir nenhuma, né, galera Eu não consegui sair de casa Pelo pânico Mas na época em que eu trabalhava Era happy hour Era balada Era karaokê Era muito bacana Aproveitei bastante O que mais? Manda beijo, Diva Passou o nome Oi, Gabi Muito obrigada Guxo Deve ser Gustavo Pra mim não aparece tudo Madureira Madureira Obrigada pelos presentes Beijos estrelados Como é que tá a caixinha? Alguém tá ajudando a caixinha? Como é que vê a caixinha? Eu vou... Não Aí Peraí Vou ver aqui Vou sair um bocadinho Tem que sair um bocadinho Vou voltar um bocadinho Feio pro pessoal da noite É, pessoal da noite É um milhão Um milhão Gente Eu fico fora de mim Vocês não tem noção A gente só vai ler realmente Os que tiverem Acima de um real Meu cabelo tá lindo Obrigada Tá preso, ó Porque tá muito quente Ó Eu botei uma pirainha aqui Dá pra prender, né? Mas como tá meio que replicado Obrigada, Igor É quem mandou abaixo de um real Gente, infelizmente A gente não vai poder ler É, ó Eu falei Quem tá mandando abaixo? Gente, estamos no Foriu Ai Quase cuspi Estamos no Foriu Foriu Olha essa hora Essa hora Estamos no Foriu Pessoal entra Achando que vai ver alguma coisa Né? Tipo Ai Coração Quem mandou? Rol? Rodrigo? É isso? Rodrigo, é Obrigada Trinte Bem estrelados Printa o jogo O jogo tem que eu printar Que aí depois eu coloco nos stories Daqui, né? Lógico Muito obrigada Bem estrelados no seu coração Hum Hum Bem estrelados pela flor Liv Alguma coisa Rodrigo Obrigada pelas rosas Bem estrelados É livre mesmo Larrou É isso? Aham Obrigada Obrigada Deve ser Santiago Pelo primeiro presente Seja bem-vindo também Não sei se você já me seguiu Quando é primeiro presente? É porque ainda não era seguidor? Não é Primeiro presente pra você É porque nunca tinha me dado presente? Eu também Pode ser Bom, eu não sei É que a gente não estuda assim Sabe, gente? É... A rede social Vocês que ensinaram hoje Olha só Como descobrir o nome da pessoa que deu presente? Obrigada Obrigada Sapatri Pelo primeiro presente Apatriz Pestrelados Então você já sabe, né amor? O bonequinho lá em cima Tamila Muito obrigado pela rosa Oi Amanda Deve ser Amanda Pestrelados pelo primeiro presente É, o meu chega com um delay Lenda Obrigada Gente, vocês estão animados pra Natal Ano Novo Como é que vocês vão fazer? Livre, Maria Vai ser em casa Vão passar em algum lugar Na casa da vovó Na casa da tia Alguma coisa assim? Ou vão... É, não sei Ou vão viajar, né? Praia? Seria praia? Agora que chegou Sapatriz Agora que você falou Agora que chegou pra mim É, tá com delay pro João Eu, eu, Mari Eu, Mari Deve ser o Mari Obrigada Beijos estrelados Lana Que nome lindo Obrigada pelo primeiro presente Beijos estrelados Amanda Muito obrigado No trabalho da minha mãe Você tá no trabalho da sua mãe Ou você vai passar no trabalho Não tô entendendo Gente, obrigada Maia Lê aí pra mim, amor Aonde, amor? Os niques dos presentes Amanda de novo Não, tem monte Amor, aqui tá Desculpa, gente Tiago Santiago Deve ser Madu Madu Eu não consigo ler Eu começo a gaguejar Repeti Muita calma Muito obrigada Isabel Beijos estrelados Obrigada, galera Bruno Obrigada Richard Deve ser Richard Richard Tiago Beatriz Primeiro presente Muito obrigada Beijos estrelados Pra vocês nos presentes Alice Beatriz Deve ser Alice Beijos estrelados Diego Diva Você tá Alinhada É que eu dei uma Uma maquiada Eu tenho que estar falando Porque as pessoas estão entrando É Isabela Luísa Tiago Alice Obrigada Obrigada Muito obrigada Beijos estrelados Eu fiz uma make básica Do jeito que eu sei fazer Né, gente É Porque eu tava gravando Videomessagem E com a videomessagem Eu sempre faço uma Uma makezinha, né Pra ficar bonitinho No vídeo O pessoal vai receber A mensagem, né Obrigada, galera Dos primeiros presentes Hippi Beijos estrelados Cacô Beijos estrelados Pelos primeiros presentes Tá até borrado aqui Na telinha, gente Pra gente ficar no For you Tiago Alves Beatriz Oi, Vito Deve ser Vito Muito obrigada Pelo meu presente Beatriz, de novo Y.lu Gus Gus Las Flowers Pelos primeiros presentes Muito obrigada Beijos estrelados Deve ser Giovanna Cor Coruji Coruji Obrigada pelo primeiro presente Ai, lá vem Quem foi? Obrigada pelo coração Clica no bonequinho Coruji Será que foi Coruji? Quem foi, gente? Clica no bonequinho, amor Corujinha, peraí, não Peraí, não Vai aparecer Tô aqui já esperando Coração Vai tá calma, né Tá aparecendo depois, né É delay, delay, delay Rafa Rafa Rapaz Tô até difícil Obrigada pelo primeiro presente Beijos estrelados Galera dos presentes Luiz Miguel De nada, amor Ui, eu li Eu consegui ler Clica no bonequinho lá em cima, amor Que coração que foi aqui? Foi coração com flecha Nem apareceu pra mim Mas não aparece o presente Nem no bonequinho? Não Oxi, gente Tá com delay Oi, Diva Oi, tudo bem? Obrigada Ias Ias não tava de noite? Pelo presente Isabelle Muito obrigada Pelo pandinha Bestelados Giovana E Pedrinho Na moda Foi Corujinha Que mandou a operação Oi, Corujinha Muito obrigada Bestelados Agora a gente não conseguiu ver Chegou agora É porque Tá com delay Do João E olha que nós estamos pertinho Do outro Eu não entendo isso O celular é muito novo Amei Muito obrigada Ias Eu amei Eu li o negócio do presente Não li Foi Ias Muito acalmo dessa hora Isabelle Muito obrigada Tá linda Obrigada Muito obrigada Eric Muito obrigada Iso Isobori Ias Muito obrigada Bestelados Galera dos presentes Oi, Tula Manda beijo Pra quem? Passou O Nick, gente Isso aí passou Meu amigo Paulinho Ele te ama Oi, Paulinho Bestelados Obrigada, Felipe Pelo primeiro presente Corujinha colocou de nada Vidinha É a vidinha dele Beijos estrelados Galera dos presentes Eric, Marcel Sapa Oi? Sapa 177 Vem um colar Um colar Cadê? Aí, eu subi pra ver Se ele ficava aqui Vai chegar aí Alguém me mandou um colar João Aguarda que vai chegar aí Foi Ias que mandou Ias Beijos estrelados Vai colar É o que é isso? É um espelho Não, menino Vai chegar um colar Fica de olho Printa isso, João Carlos Vai chegar aqui, ó Um colar Esse aqui não apareceu Pra mim Deixa eu clicar no bonequinho Peraí, gente Eu consigo Eu consigo ver Se eu clicar no bonequinho? Deixa eu ver Depende Principais Estão Iaslu Foi Iaslu que mandou Iaslu? E agora E agora Como é que eu tiro? É só aplicar Obrigada Bem estrelado Foi um colar Não foi? Tu viu o colar? Não O presente não aparece Pra mim Não apareceu Como não aparece? Tem coisas que aparecem Tem coisas que não aparecem A animação aqui no celular É chato isso É o tipo do celular, gente? Que a gente tá usando? Ó, agora você tá em 58º Dudas Obrigado pelo primeiro presente Margarida Quem mandou o colar? Foi o Iaslu Foi ele mesmo? Foi É que não dá pra... Luiz Obrigado pelo primeiro presente Rodrigo Bestrelados Pelo presente Muito obrigada É que a gente tem que agradecer, né? Óbvio Ah, lá vem o chapéu É TES TÉ TÉ Com bigode TÉ 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 Obrigada Beijo estrelado Muito obrigada Rodrigo também Muito obrigada Beijo estrelado Tem uma gente chorando aqui, ó Como assim? Por quê? Lula, manda beijo pra Mari Cosme Cosme, por favor Mari Cosme? Cosme Mari Cosme Beijo Estrelados Rodrigo, obrigada Samira Rodrigo, muito obrigada Bestrelados Falou Rabê Fabiano Obrigada Série Vis Obrigada pelo primeiro presente Bestrelados Ai, no coração Calme Muito obrigada Bestrelados Vai chegar aí, João Printa Por favor Pra depois eu colocar no stories É aquele coração que Que ele bem rosinha, sabe? A gente tem que ver água Bebam bastante água Que tá muito Ah, flecha Mateus Muito obrigada Bestrelados Mate, muito obrigada pelas rosas Bestrelados Vai chegar Vai chegar Calme Becker Calme Becker Que mandou Calme Becker? Calme Becker Tava também ontem Não tava de noite? Calme Becker? Não Calme Becker Né, Calme Becker Calme Becker Primeiro presente Eu tô achando que eu tô no... Sabe aquele restaurante, gente? Que tem um canguru. Obrigado, Matheus. Muito obrigada. Becker. Bem estrelado. Eu tô achando que eu tô no... Aquele restaurante do canguru. Taísa Gomes. Manda beijo pra Ana Luísa. Ela te ama muito. Taísa, beijos estrelados. Eu tô fora de mim. Taísa Gomes tá pedindo beijo pra ela. Taísa Gomes? É. Beijos estrelados. Obrigada. Ela estava. Ela estava, Calme Becker. Ah, então eu lembro, lembro. E eu tava falando Calme Becker. Não, Calme Becker. Calme Becker ontem. Calme Becker. Eu tava, não tava. Eu tava falando errado. Calme Becker, Calme Becker. Calme Becker e você aceitando. Não, porque também não tava aparecendo. Hoje tá aparecendo o nome inteiro. Ah, gente. Olha isso, gente. Só gente mesmo. Rodrigo. Manda beijo, Diva. Beijo, Rodrigo. Obrigada pelo primeiro presente. Edites. 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 Como? Edites. Foi o primeiro presente? Foi. Bestrelados. Gente. Caetano, velho pela rosa. Edites. Lana. Bestrelados. Estrelados. Clica na telinha, galera. Vamos chegar. Vamos chegar a... Já chegamos a 250... 260. Mil. Tula, manda beijo pra Maria Eduarda e para a Malu. Somos suas fãs. Maria Eduarda e... Manu. Manu, bem estrelados. Mua. Raven. Raven. É isso? Edudin. Ravens. Caris. 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 Muito obrigada. Johnny. 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 Me ajuda a ler, João Carlos. Beijo estrelado. Muito obrigado pelos presentes. Manda beijo para mim. Beijo para você. Passou o... Lissi. Cari. Izi. Muito obrigada. Lissi. 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 Lana. Obrigada, galera dos presentes. Bem estrelados. Bora, gente, clicar aí na tela. Touch to screen, please. Ela tá calma, né? Ó, logo, viu? Ela sempre foi calma. Não. Sempre também não. Você tava explosiva naquela época por motivos errados. Sim. Agora você tá perfeita, como sempre. Clara. Muito obrigada. Bem estrelados. Fabrião Melo. Obrigado. Adrian Melo, perdão. Deixa eu ver aqui. Clica na telinha, gente. Vamos ficar no Foriu. 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 Ariane. Ariane Carol. Oi, Tula. Manda beijo, por favor. Beijo. Ariane. Ariane Carol. Ariane Carol. Beijo estrelados. Tula, volta pro Apo. Alex. Muito obrigada pelo primeiro presente. Johnny. Muito obrigada pelas rosas. Eduarda. Eduarda. Muito obrigada. Johnny, de novo. Manda beijo pro Eduardo. Muito obrigada. Quem? Eduardo. Edu diz. Você manda beijo pro Eduardo. Eduardo. Beijos estrelados. Mua. Obrigada pelas rosas, galera. Muito obrigada. Johnny. Clara. Easy. Clara. Ei. Eduarda. Muito obrigada. Beijos estrelados pra vocês. Manda beijo pra Gabi. Eu não mandei pra Gabi? Não? Não? Obrigada pelo presente. Tinha uma letrinha na feira que eu não consegui. Tenta calma. Johnny. Salve. 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 Tá no For You, falou a Beatriz. Uhu. Você entrou agora e me viu. É isso? Eduzinho Dias. Não sei. Como é que você sabe que eu tô no For You, gente? Manda beijo pra Mabel e Corujinha, por favor. Mabel e Corujinha. Beijos estrelados. Obrigada, Gustavo. pelo primeiro presente. Deve ser Gustavo. Sim. Eu. Eu. Alguma coisa. Muito obrigada. Livi. Muito obrigada. Camisó. Camisó. É que aparecem pontinhos assim. Pra mim tá travado o presente. Valsélio. Muito obrigada. Bestreladas. Cami. Eu vou chamar de Cami. Obrigada pelo presente. Bestrelados. Ei. E se. De novo. Muito obrigada. Obrigada pelos presentes. Eu. Sofia. Três pontinhos aí. Eu. Sofia. Aqueles pontinhos que aparecem. Tá. Tá indo com delay pro João. Tá. Obrigada a Ricardo. Deve ser Ricardinho. Calme Becker mandou outro, hein? Daquele lá, aquele Espelho Obrigada, muito obrigada Bem estrelado Calme Becker Pra mim não aparece o efeito Obrigada, não, não apareceu o efeito Apareceu pra mim? Não apareceu Nem pra mim, não apareceu pra você? Não Obrigada Bem estrelado, acho que eu já falei Ricard É Ricard É Ricard Ricard Ricardinho Bonitinho Alex, muito obrigada Come back Muito obrigada Bem estrelado pelos presentes Secret JV A Lia tá pedindo Manda beijo pra Lia, por favor Lia, beijos estrelados Check this Calme Becker Muito obrigada Suquita Oi? Deve ser Era daquela empresa lá Beijos estrelados Alcélio Cami Souza Calme Becker Obrigada Ixi Lê aí Galisson Reis Você tá linda, Tula Obrigada Muito obrigada Beijos estrelados Manda beijo pra Manda beijo pra mim Mário Acho que fica de lá Não, passou Não sei Obrigada galera dos presentes Beijos estrelados Severo Severo? É Oi Severo Beijos estrelados Bruna Pelo primeiro presente Muito obrigada Suquita Scarlet É isso Obrigada pelo primeiro presente Bem estrelados Ai Me ajuda a ler Me ajuda a ler Suquita Isa Eu vou ficar falando assim Isa Isa Fernanda Obrigada Beijos estrelados Screen topic Suquita Suquitão Isa E eu não Suquita É Suquitão Suquitão Manda beijo pra mim Obrigada pelos primeiros presentes Bem estrelados Vim FV Suquitão Ligo Estão pedindo pra mandar Bem estrelados Quem? Pra Alice Alice Bem estrelados Alice E pra Heloisa também Heloisa Bem estrelados Mua Bruna Mua Que mandou Foi pra você Primeiro presente Né? Muito obrigada Rangel Escreve assim Tula Te amo Obrigada Rangel Bem estrelados Mua Tula Diva Obrigada Dio Muito obrigada Ri Dio Lilia Coru Coruji Seria Rodrigo Deve ser Rodrigo Rodrigo é Obrigada galera Dos presentes Mua Bem estrelados Suquitão Mi Léo Mite Eu acho que ele Flávia Uma Flávia Isso Flávia quer beijos Sim Beijos estrelados Flávia Grande Que Ligo Obrigada Tudo pelo presente Brunes Não É Bu É Bu Bunes É isso gente Ju Obrigada pelo presente Bem estrelados Um Underline Obrigada Obrigada pelo primeiro presente Obrigada Quem está chorando Vai passar aqui Vai passar Scarlet Obrigado Scarlet Fabrício Ramon Tula Te amo Muito obrigada Pelo carinho Tula Manda beijo Para o Arthur Por favor Oi Arthur Beijos estrelados Mua Obrigada Laza Tula Tula é perfeita Falou 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 Daniello Paulo Muito obrigada Luz Obrigada XXXXX XXXXcover Galvinha Bam B вниз Estrelados Obrigada Pelo presente Ligo gente Muita calma Obrigada, Uriel, Ramon, Lailales, Lailales, pelo primeiro presente, obrigada, calma, eu te amo muito, manda beijo, chama Scarlet, o Scarlet, bem estrelados, e obrigada pelo carinho, olha, estamos com 312k de curtidas, minha nossa senhora, estamos no, como é que chama? For You? Acho que sim, Miguel, obrigada, Miguel, beijos estrelados, galera dos presentes, muito obrigada, ligo, manda beijo para a Rayane, lenda, por favor, Oi, Rayane, beijos estrelados, bora gente, todos para o Spring, clica na telinha, gente, por favor, para a gente ficar no, acabei de falar, no For You? For You? Manda beijo para a Tainá, eu te amo, Oi, Tainá, beijos estrelados, mua! Ódivo, ódivo, me nota diva, ódivo, chama ódivo, ódivo, tudo bem com você, beijos estrelados, Eu, Underline, juro, obrigada pela rosa, bem estrelados, A Cristina tá que tá, e ela tá que tá, e ela tá que tá, Obrigada, Naidu, muito obrigada pelas rosas, galera dos presentes, beijos estrelados, muito obrigada, Isacara, Isacara, é isso? Deve ser? Tá travado, Secrete, Secrete, Cor, acho que eu li, obrigada pelos presentes, beijos estrelados, Isacara, Naidu, ai, o ursinho, ai, deixa eu pegar esse ursinho, ai, muito obrigada, quem mandou o ursinho, gente? Vai aparecer aqui, será? Gente, aparece aqui em cima? Aparece um ursinho? Não, ursinho não aparece, aparece, deixa eu ver, deixa eu ver, Como que eu vou saber em relação a moedas? Então, Eu não entendo, Eu não sei quem foi, eu não vou poder falar agora Alguém poderia falar? Fui eu? Por favor? Pra eu poder agradecer, né? Tula, 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 fui eu? Fui eu quem? Gabi, foi você, Gabi? Foi você, muito obrigada, Gabi, beijos estrelados, É muito fofo esse ursinho, muito obrigada Ué, fui eu? Tem mais aqui, foi eu Tá todo mundo falando, foi eu Tá, eu juro, tá falando, fui eu também Ah, gente, vocês estão de sacanagem Eu acho que sim Pra quem me mandou o ursinho? Muito obrigada, beijos estrelados no coração Uh, muito obrigada, vai chegar aí o O coração Antônio, Antônio é isso? Obrigada Ah, beijos estrelados Pelo coração flechado, é isso? O João Carlos Tá com delay Tá com delay, gente Antônio, Antônio me mandou Foi Antônio, o coração, o coração flechado Muito obrigada Antônio de novo Voltei Ursinho, eu, juro Ah, beijos estrelados pelo ursinho Muito obrigada Agora eu consegui ler Obrigada, eu juro Eu juro mesmo, tá aqui, ó Pablito, tava ontem, não tava? Pablito, tava Tava antes de ontem Obrigada pelos presentes Pelos Lívia Pascal Ariella Obrigada pelo primeiro presente Gente, isso nem esses nicks Ariella, foi só a Ariella Oi, Ariella, muito obrigada Beijos estrelados Lívia Antônio Pablito Obrigada Alice Obrigada pelos presentes Beijos estrelados, galera Otaru Otaruiki Otaruiki Reynold DC Obrigada pelos presentes Beijos estrelados Gente, vamos chegar pelo menos a 400k de curtidas Aí eu saio A gente descansa um pouquinho E à noite eu volto mais um bocadinho Irmão Muito obrigada pelo primeiro presente Eu juro Obrigada Bem estrelados Para vocês os presentes Luke Lívia Muito obrigada Reynold Eu juro Muito obrigada Reynold Af 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 Eu fico assim Obrigada pelos presentes Bem estrelados Reynold 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 Olha quantas rogas Reynold Muito obrigada Muito obrigada mesmo Eu vou ter que sair e voltar O João Carlos Não saia Gente, está fixado aqui É exatamente a chave É só juntar É webdivatulaluana Arroba gmail.com Para a caixinha de Natal De um real Quem contribuir Não é obrigatório Quem contribuir Com o real Ou mais Vai ganhar Beijos estrelados Ao vivo Na ceia de Natal Aqui no Tik Tok Tá bom Ah, eu não vou estar Presente Mas Vai Está a live Guardada Salva Lá no vizinho Sabe no vizinho Youtube Youtube E aí tem como capturar e guardar de recordação Tá bom É uma forma que eu tenho como agradecer Tá em quinquagésimo primeiro Uhul Naidomi Ah, ela vem Felipe Obrigada Beijos estrelados Coração com flecha Coração com flecha Tifi Obrigada Beijos estrelados Quem mandou Quem pediu A Nai está pedindo você mandar beijo para ela Por favor Nai 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 Beijos estrelados Gente, clica na telinha Por favor Para a gente chegar Gente, olha esse Que chegou Como era grande Felipe Ângelo Mandou o coração flechado Agora chegou Foi, Felipe Para a gente poder chegar a 400 Card curtidas Por favor Corujinha Eu te mandei 20 florzinhas E você nem viu Corujinha Não dá para ver Corujinha Está travando É Corujinha É isso Corujinha É isso Não tem problema Eu agradeço agora Muito obrigada Corujinha Bem estrelados Está difícil aqui Corujinha Fica travando Acredita Os efeitos travam O celular é tão velho Tão velho Tão velho O efeito que você mandou Mandou ontem Vai chegar hoje Ué, paixão Carlos A Câmara Emili Muito obrigada Manda beijo Para minha amiga Marina Por favor Marina Bestrelados Emilizinha Mandou a rosa Isso Obrigada Emilizinha Bestrelados Hoffman Hoffman WHS Y Bestrelados Gatoa Gatoa É isso Pelo presente Bestrelados Bora gente Bora chegar Vocês estão com medo Que eu saia da live Quando chegar nos 400k de corteiras Por isso vocês não estão clicando Na talinha Elenza Isso Elanza Obrigada Obrigada pelo meu presente Acho que foi isso Bem estrelados Eu preciso agradecer os presentes também Beijo Carlos Ela está pedindo para você mandar um beijo para ela estrelada Para poder fazer edite Quem? Scarlet Scarlet Esses estrelados Da web diva Tula Luana Adrien Jesus te ama muito Amém Jesus Aparece aqui de noite Xerri Obrigado pelo primeiro presente Xerri Obrigada Muito obrigada Beijo estrelados Nesse momento Ele deve estar descansando um pouquinho Jesus Ele estava de madrugada Ele estava de madrugada Jesus aparece Às vezes ele fica entre nós Às vezes ele dá uma saídinha de madrugada Para ver outras coisas Mas é mesmo gente É um avatar de Jesus E o nome é Jesus É muito engraçado W6B Muito obrigada pelo primeiro presente Luciano Obrigada pelo coração Beijo estrelado Luciano Beijo para mim Alguém falou beijo para mim Manda beijo para Mio Mio Ah não é para mim? Não Manda beijo para Mio Por favor Mio Mio Beijo estrelado Johana falou perfeita Obrigada Johana Muito obrigada Vitória Muito obrigada Rihanna Muito obrigada pelo primeiro presente Luana Muito obrigada Pelos presentes Gato Alfa Muito obrigada Vendra Obrigada Chegamos em 406k Meu amor 407 Rian 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 Max Primeiro presente Vendrame Eu não falei Rian Você falou Riana Rian Você falou Rian Riana Rian desculpa Beijos estrelados Muito obrigada Pelo primeiro presente Gente vamos clicar na telinha Chegando Já passamos Já estamos em 408 Não mas eu quero 500 Ah 500k Então vamos lá De tarde a 500 De noite a um milhão Um milhão de curtidas Vamos chegar a 500k de curtidas E aí eu saio Prometo Para descansar a cutes Né Tomar um banhozinho E de noite Passar por aqui Estou pedindo para você mandar beijo Para a mig Mig Amig Não Amig dele Ele que é Andressa Moreira Ela te ama É amiga É Amig Amigues Né Para todes Amor Ah tá Amigues Amigue Qual o nome? Andressa Moreira Amigue Isso Bem estrelados Bem estrelados Para Andressa Moreira Isso Da web Diva Toda Luana É que as vezes Os neurônios Ainda mais que eu fiz vídeo Gravei vídeo É muita calma nessa hora Vamos clicar por favor Maria 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 Bem estrelados Só que de noite Eu não venho com a make Tá galera Aí eu já venho mais assim Mais descojada Uma boa Não é nice A Ruivinha Da Ruivinha Manda beijo Oi Rui Vinha Bem estrelados Não Amanda Não odeio Não odeio Ame Ame a todos Tá odiando quem? Ela falou que ela odeia o Lula Que isso Ninguém odeia o Lula aqui não Gente Aqui a gente é só amor Aqui a gente é Brasil Aqui é Brasil Que isso Quantos corações Quem mandou? Quem mandou? Por favor Não apareceu Foi o Gui Ah consegui prestar o Gui O nome dele Gui Guis Gui Oi Gui Bem estrelados Muito obrigada Que lindo O efeito é lindo Você printou? Eu só printei O que apareceu O coraçãozinho dele aqui Mas não printei Não consegui printar São vários corações Assim rosas Só vi um assim Rodando e parou Mas aí eu consegui printar E aí vocês ficam falando De Lula aí Ó Perdi Tá vendo? O negócio não é Que eu só Fica esse Lula Gente O negócio é o Brasil Pra frente E não é Pra trás Não dá calma nessa hora A Sandrinha Tá tendo beijos Tá chorando até Sandrinha não chore Não Não chore mais Sandrinha não chore Não Olha a rosa Ravina vem Obrigado Ai que lindo Consegui printar E consegui printar Bem estrelados Como é que o nome? Guis Guis Bem estrelados Ai Gisele mandou o primeiro presente Gisele mandou o primeiro presente Gisele mandou um coração Oi Gisele Oi Gisele Ela é mais íntima Gisele Muito obrigada Bem estrelados Corujinha Olha a flor do Corujinha Corujinha obrigada Pera João Carlos Deixa eu mandar beijos Pra Sandrinha Sandrinha Nós cantamos pra você E agora estou mandando Beijos estrelados Pra você também Tá bom? Não precisa mais chorar Não chore Não chore Que isso? Olha esse negócio passando aqui Isso é um tapa na cara da gente Olha lá Da sociedade Fala sério É que isso? Esse negócio rosa aqui Alguém ganhou o que? Um negócio do universo Do universo Isso é um tapa na cara De qualquer digital influencer Figura pública Olha isso Eu não quero ver isso Tiktok Gerente do Tiktok Isso não é legal pra gente Isso é humilhação Isso é humilhação Rafaela Obrigado Peraí Jocás Que eu estou lutando Pelo meu direito Celi Soares Sou sua fã Obrigada Celi Soares Bem estrelados Ah talou Ficar passando Isso não é legal Fiquei invadindo A minha privacidade Isso é insuportável Isso não é invadir A privacidade da gente Eu estou na minha live Eu não quero saber O que os outros estão ganhando Ganhei o universo E daí? É? E eu com isso E daí? Se ganhou leão Se ganhou mamute Se ganhou sei lá o que Oi? Oxe Fique na sua live Se ganhou Que Maria ganhou A tarde da hora Você nunca nem sabe Olha o Tiktok Eu sei que vocês estão De olho em mim Eu sei Gerente do Tiktok Isso não é legal Isso não é legal passar É invadir a minha live Está invadindo a minha live Eu não quero saber Da live de ninguém Se eu quisesse Eu desligava aqui E ia pra live de alguém Sim Oxe Sim Não é não gente? Sim Agora me arretei Sim Gozada Muito obrigada Pelo presente Beijos estrelados Vamos para Estamos chegando gente 461k de curtidas Vamos chegar a 500 Sim Sim Obrigado Oi Gui Obrigado pelo presente Pra gente não ter que estar vendo Essas coisas assim Essa pouca vergonha Invadindo a nossa live Cacazinha Cacazinha falou que está triste Hoje Pra você mandar beijos estrelados Pra ela Por favor Cacazinha 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 Não fique triste Por favor Cacazinha Por favor É normal É normal ficar triste Cacazinha É brincadeira Beijos estrelados Cacazinha Pra você No seu coração Pra você ficar feliz Fique feliz Pra você não ficar assim Aparece de noite aqui também Eu vou estar de noite Aí você vai se divertir A gente vai dar risada Tá bom? Vai passar Seja o que for Vai passar De nada Oi papagaio Tem todo lugar Periquito Olha eu aqui Mandando beijos estrelados Para o periquito Periquito Foco Eu estou com foco na live Mas o nick é periquito Johanna falou Linda Te amo Obrigada Johanna Beijos estrelados Por que que está rindo tanto aqui gente? Tem alguém que está rindo muito A Ana Bia Está pedindo beijos Ana Beatriz Está pedindo beijos pra você Ela falou Por favor Beijos estrelados Ana Beatriz Beijos estrelados Da webdiva Tula Luana Dave Emanuel Muito obrigado Dave Emanuel Pelo primeiro presente Muito obrigada Galera dos presentes Dave Emanuel Vívia Vívia Muito obrigada Beijos estrelados Agora está rindo Parece que está vindo Está notando a forma Dave 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 Oi Dave Emanuel Gabi Obrigada Beijos estrelados Gente clica na telinha Olha 484 484 Natalia Beijos estrelados Muito obrigada Pelo coração Consegui ler Fagner 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 Raimundão Fagner Muito obrigada Pelas rosas Pabllo Pabllo Lee Wesley Wesley É isso? Muito obrigada Wesley Wesley também Obrigada pelas rosas Bem estrelados D4 Alguma coisa D4 Não É dúbio isso aqui É o nick Opa Eu não consegui ler tudo Só li D4 Muita calma Jéssica Obrigada Gente tem nick aqui Que O D4 RKM Pronto Beijos estrelados Obrigada Xeracata É Dark Moon É aquele põe 4 com 1 A Entendeu? É Dark Moon Jéssica Muito obrigada Obrigada pelo primeiro presente Moage Obrigado Moage Peles Peles Sofia Flávia Obrigada Obrigada Jéssica Pelos presentes Ai que tudo é duplo Me custa 504 casas Muito obrigada Galera Aplausos Cadê os aplausos João Carlos Oi Morango Deve ser morango Tá bom João Carlos Chega Oi Bem estrelados Foi o primeiro presente Pronto Chegamos A 500 Cade Curtidas 159 Muito obrigada Ah o pessoal aplaudindo Muito obrigada A todos Pelos presentes Obrigada Pela presença Obrigada Pelas curtidas Muito obrigada mesmo Mais tarde eu volto Tá bom Beijos estreladíssimos Em cada um de vocês Cadê meus beijos estrelados? Beijos estrelados Da URF De Vitor Luana Tô indo E mais tarde eu volto Tá bom Galera Beijos estrelados Tchau Beijos estrelados Da URF De Vitor Luana Terminando agora Tchau Tchau Obrigado.